Música Oba! Ó, vamos falar das malvadas? As malvadas são as figuras que mais habitam a nossa memória. Das novelas, das galerias de personagens de novelas, sempre tem uma força muito maior você lembrar da lista de mulheres más do que dos homens maus. Os vilões são em número menor do que as vilãs. As vilãs surpreendem mais do que os vilões, porque ainda se espera que as mulheres sejam mais boazinhas que os homens. E quando você rompe esse código, isso gera uma reação maior, um impacto maior. Isso não é de agora, isso é desde sempre, né? Desde Bela Adormecida e Malévola, Malévola sempre habitou a nossa ideia, a nossa memória de uma maneira muito mais forte. O Lobo Mal, que era o malvado, mais lembrado do que os três porquinhos. Enfim, os malvados sempre têm esse impacto. E as mulheres mais ainda, justamente por esse código de se esperar delas alguma coisa mais compreensível, mais bacana, mais boazinha, e ela ser víbora. Então a gente tem agora, estamos aqui conversando, gravando esse vídeo no final da Dona do Pedaço, última semana da novela do Valsir Carrasco, que não necessariamente deixa um legado, porque não é uma história incrível, não é uma coisa que nunca se viu, não tem histórias ou casos ali abordados, algumas coisas muito bem intencionadas, sobre personagens trans, sobre preconceitos, sobre idosos, vários pontos que ele mesmo já abordou em outras novelas, são louváveis, etc. Mas não há ali um frescor de... Isso fica para a história, né? Também a gente não pode exigir isso de toda novela, mas eu acho que a Dona do Pedaço peca por ter muito interesse em alcançar o público, em mastigar muitos diálogos e não deixar as pessoas pensarem. Tem muito jogral, tem muito platibitate. Eu entendo que a concorrência, mas nesse momento, por exemplo, a concorrência até está fraca, porque a Record nem fez novela inédita nesse período final, aí dos quatro meses finais do Dona do Pedaço, era um período que talvez se pudesse extravasar um pouco mais. Enfim, é uma opção do autor, né? Entregar uma coisa mais mastigada. Você vê que quando ele fez Verdades Secretas, era menos mastigado, que o público do horário pede que você tenha também um esforço de alcance muito grande. Tudo isso é compreensível, mas não precisa ser aplaudido, porque às vezes a gente consegue fazer um produto muito bom, de um alcance muito alto, com diálogos mais... bem elaborados, menos mastigados, e tudo isso. Nesse contexto todo, a força da Ágatha Moreira com Juliana Paz, que são mocinha e vi... a mocinha Juliana, vilã, a Ágatha, tem um poder maior do que o casal central. A química entre vilã e mocinha é mais importante do que a química entre mocinha e mocinho, que vão ficar juntos no final. Aí o Marcos Palmeira, por exemplo, passou a novela toda separada da Juliana, não foi um casal que deu liga, que não deve repetir em outras novelas, mas enfim, foi feito ter alguma coerência, porque eles eram perdidamente apaixonados no começo, aí enfrentaram todos os problemas do mundo, e agora terminam juntos. Mas a química entre a Juliana e a Ágatha é um negócio que tem mais relevância, que certamente explica mais o sucesso da novela. Assim como a gente teve em Senhora do Destino, por exemplo, Susana Vieira, de Maria do Carmo, e Renata Sorrar, de Nazaré. Isso tem uma força gigantesca. Maria de Fátima, em Vale Tudo, com Raquel Ascioli, que era mãe e filha também, mesmo caso, Glória Pires e Regina Duarte ali. Tinha também Odete Reutemann, que é uma das vilãs mais memoráveis de todos os tempos, da Beatriz Segal. Uma coisa genial, e até que perseguiu muito como rótulo a Beatriz ao longo de toda a vida, para o desgosto dela, porque ela fez tanta coisa incrível, e as pessoas só lembravam dela por causa da Odete. Ou lembravam mais, né? A primeira coisa que vinha à memória era Odete. A gente teve Laurinha Figueroa em Rainha da Sucata, que pulava depois do prédio da Caixa Econômica, lá na Paulista. Toda vez que eu passo no prédio da Caixa Econômica, eu me lembro que Laurinha Figueroa soltou ali de cima, é enorme aquilo. Mas, enfim, poderíamos lembrar da própria Adriana Stavis. A gente falou de Carminha, que é um, acho que Carminha, Nazaré, Odete Reutemann, estão ali no pódio das três mais memoráveis vilãs da história. A própria Adriana, que foi Carminha em Avenida Brasil, foi Nazaré no começo de Senhora do Destino. Pouca gente lembra disso, porque Renata Sorra depois eternizou muito a personagem, ficou aquela coisa muito marcante pra ela. Mas a Adriana fazia a primeira fase, fazia a Nazaré jovem. Então, e depois ela vai fazer Carminha na Avenida Brasil, a própria Adriana tinha feito Sandrinha em Torre de Babel, que era uma boa bisca também. Enfim, as vilãs estão muito, muito fortes na nossa memória, em contraposição aos vilões. Ali o Felipe Barreto, no Dono do Mundo, que é genial. O Olavo, do Wagner Moura, em Paraíso Tropical, também, que é incrível. E poderíamos lembrar do Alexandre da Viagem, um clássico da Ivone Ribeiro, e ele ficava lá, a novela toda, sofrendo nos círculos dantescos do inferno e tal. Mas as mulheres têm essa força maior. Acho que não dá pra subtrair isso, mesmo com a gente tentando equalizar homens e mulheres gêneros, com os mesmos direitos e com os mesmos tratamentos, com as mesmas expectativas, que é uma coisa que a gente tem alcançado nos últimos tempos, mas as vilãs certamente continuaram a fazer mais sucesso que os vilões. O que mais que a gente poderia citar aqui? Eu acho que a gente pode ter uma expectativa grande de vilãs melhores ainda do que a coitadinha da Josiane, que não tinha, na verdade, pontos fracos. Isso eu acho meio ruim. O personagem é mais bem estruturado na medida que ele tem pontos fracos. uma mocinha que pode, às vezes, cometer um ato de vilania, por isso que também Débora Falabella fez muito sucesso em Avenida Brasil, porque Rita Barra Nina era uma figura que era capaz de maldades para alcançar os seus objetivos, isso fascinava as pessoas, e daí era muito bem estruturada. Como Caminha também tinha, no final da história, algumas justificativas de traumas familiares muito fortes, que certamente influenciaram o rumo que ela acabou tomando na vida. Então, quando você tem esses contrapontos, que não que justifiquem, mas que não tornem a maldade uma coisa simplesmente pela maldade, rotular. Eu acho mais bem estruturado. A Agatha, no papel da Josiane, não tinha isso. Era uma menina má, ponto, menina má. Com vergonha da mãe, uma coisa de mimimi, mas não tinha cores, né? Era uma coisa muito preto no branco. Eu acho que isso enfraquece bastante e eu fico aí na expectativa de algumas vilãs mais coloridinhas, mais pontos fracos e pontos fortes. Não citei aqui, por exemplo, a Flora e a Dona Tela, a favorita do João Emmanuel Carneiro também, que você achava que uma... E aí tem também o estereótipo físico das atrizes, né? Que a Patrícia Pilar de Malvada a gente nunca espera. É sempre aquela coisa angelical, super atriz e tal, mas que tem uma figura física muito pronta pra bondade, né? Com um rosto angelical mesmo. E aí quando você bota ela de malvada fica mais surpreendente ainda. E também eram duas personagens muito estruturadas. Dona Tela da Cláudia Arraia era a boa, entre aspas, e Patrícia Pilar, como Flora, era malvada e tinham... E elas tinham fraquezas. Então acho que isso estrutura melhor o personagem e é isso que a gente espera um pouco dos autores, que eles consigam fazer uma coisa mais humana, menos... Eu não diria nem HQ, que talvez eu estivesse ofendendo as HQs. Mas a própria Malévola, aí retratada no filme da Disney, é uma vilã que reaparece com nuances de bondade, com outras cores. E acho que hoje em dia não dá mais pra fazer um negócio tão... É ou não é, né? É só isso. Vamos aguardar as próximas malvadas. E aí quem sabe a gente volte aqui pra falar disso. Beijo. Beijo.